Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje também é uma... não, é uma ficção em debate. E eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é sobre a sessão de domingo, né, do artigo domingo que eu publico no Anime 21, né, sessão especial. E o anime de hoje, dessa sessão, é o 5 cm por segundo. Vocês devem ter visto no título do vídeo. Mas então, né, eu vou debater um pouco sobre o que eu gostei, se eu gostei ou não gostei do anime, sobre esse filme, sobre o que ele trata, qual o ponto principal dele, talvez, mensagem do filme. Acho que inicialmente passar pra vocês o artigo, logicamente, como sempre, vocês dar uma lida ou dar uma visualizada, vocês verem, né, e tal, como ele é, como é que foi o trabalho que eu desenvolvi lá. É um artigo do sessão de domingo, né, é um artigo não tão curto quanto os outros, eu acabei escrevendo mais do que eu gostaria de ter escrito. E aqui eu debato um pouco os pormenores, né, da relação do Takaki com a Akagi, que são os dois personagens centrais, né. O drama deles, o como eles se conhecem, o como eles têm que se separar, o processo de tentativa de manter contato, de manter proximidade, um parou com o outro, mesmo nessa situação, né, muito ímpar. Takaki e Akari, eles são dois jovens de 10, 11 anos, se conhecem mais ou menos na cidade, na escola primária, né, do Japão, né, e eles têm um amor, né, um primeiro amor, um apaixonite um pelo outro, se apaixonam, e começam a conviver, começam a interagir, tem coisas em comum, gostam de pré-história, de fósseis, de outras áreas da escola também, e eles vão lá conversando. Só que daí a Akari, Akari, ó, né, vou conferir o nome dela rapidamente, é quase Akari mesmo, né, Akari, a Akari tem que se mudar, né, ela tem que, por causa do trabalho dos pais, o Takaki também, ele tem problema por causa disso na família, e ela vai pra uma zona do norte do Japão, uma zona bem longe, mas não tão longe assim de Tóquio, eles estavam em Tóquio no início. E aí eles se separam, e eles mantêm contato por carta, e tentam, enfim, continuar a relação deles, o diálogo deles, a interação deles à longa distância, é um amor à longa distância, no caso. É, o Takaki também vai ter que se mudar depois de um tempo, né, ele vai ir pro sul, Japão, bem mais longe do que ele já está da Akari, e ele conversa com ela pelas cartas e marca uma última visita. Uma última visita não, uma visita, né, um reencontro. É porque eles moram longe, né. Cerca de, não sei quantos quilômetros, mas umas três horas de viagem, mais ou menos, não sei qual é a velocidade do trem bala ou dos trens do Japão. Mas em média, devia ser um percurso de três horas de Tóquio pra cidade onde a Akari mora. E o anime, ele é dividido em três momentos, né, o momento inicial é esse momento deles se conhecerem, deixa vocês ver nos slides. Então o momento inicial é o momento deles se conhecerem, também, aí tem a separação, né, devido à mudança da Akari. Aí tem todo o drama deles conseguirem se comunicar e manter esse amor não efetivado, né, e não dito, né, é um amor infantil, ainda muito ingênuo, um amor muito imaturo, e que tem muita dificuldade de se efetivar, né, de dizer as coisas um pro outro, de abrirem o coração. E eles não conseguem, porque eles são jovens e, por mais que gostem um do outro. Aí o que acontece? Ele vai tentar visitar ela, né, antes de se mudar, e ele tem um baita de um percurso, muita dificuldade pra chegar onde ela mora, e o primeiro momento do anime é só esse peso, essa dor da distância, do sofrimento, quando você sente um grande amor pra uma pessoa que não pode estar perto, né, uma pessoa que tá distante de você. No segundo momento do anime, depois eles já interagirem, né, se encontrarem, terem esse pequeno momento de felicidade, o Takaka no segundo momento do anime, ele tá mais longe ainda, e se torna impossível, ele não tem dinheiro financeiro, ou meios de se locomover, e de se abandonar onde ele mora, né, porque quando você mora num lugar, você fica preso num lugar, né, por N motivos. Então ele não pode mais entrar em contato direto com a Akari, e ele fica muito mal, muito mal, muito depressivo, por anos, anos a fio, porque ele realmente se apaixona por ela, mas não consegue expressar esse sentimento, e não consegue deixar esse sentimento ir embora, né, ele ficar preso ao sentimento dele. Ela também tá na mesma situação, só que ela mora na cidade no norte, lá do Japão, e eles ficam nesse conflito, e é muito triste. E aí fica lá, ele com a nova escola dele, mostrando como ele se relaciona com as pessoas ao redor, com os novos amigos, ele faz arquearia, né, ele tá num clube de arco-flecha, e ela não mostra muito o que ela faz, mas aparentemente ela só também tá tendo uma vida estudantil normal, com amigos e tal. Aí, o que acontece no segundo momento desse arco, né? O Takaki, ele tem uma pessoa que se apaixona por ele, uma garota, que é a Kanai. A Kanai não pode ser correspondida, porque o Takaki tá preso nessas emoções que ele tem pela Akari. Esse amor platônico, não efetivado, mas num pequeno momento, né, de afeto, mas não tem como se manter o relacionamento, né. E ele fica preso nisso, e ele nem consegue se comunicar com a Akari direito. Ele fica nessa... nesse sofrimento constante. E ele não consegue sair dessa fossa. Então ele não consegue nem interagir afetivamente com pessoas que gostam dele. Então tem todo o processo da Kanai de resolver a sua infância, resolver o seu processo de amadurecimento, enquanto é apaixonada pelo Takaki, que é só um amigo, e é só uma pessoa distante, uma pessoa muito distante, que não corresponde aos sentimentos dela. E todo o sofrimento que ela tem, né, nesse processo. Aí tem o terceiro momento, que é o momento adulto já, quando o Takaki já se formou, provavelmente na faculdade, já tá trabalhando, ele se mantém melancólico, ele se mantém preso a essa corrente, esse amor não correspondido. Não efetivado, né, não correspondido foi, mas que ele não conseguiu botar, né, viver o amor, viver em prática essa relação. E ele tem até relacionamentos superficiais com uma moça chamada Rissa, provavelmente do trabalho dele, ou alguma coisa assim que ele conheceu na faculdade, mas ele tá completamente perdido. O Takaki, ele é um personagem completamente vacuar, assim, ele tá no espaço, ele tá no... isolado numa zona de... fora de contato, né, ele tá... ele como um satélite migrando pro vácuo, ele não consegue ter contato humano, ele fica bloqueado, ele se torna a pessoa endurecida e fria, né. E é todo esse percurso que ele tem, enfim, por mais que ele tenha amigos, por mais que pessoas gostem dele, como a Kanai, como a Rissa, tenham se apaixonado por ele, por mais que ele tenha amigos, ele não consegue se desprender desse sentimento não... colocado em prática, não efetivado, né, desse relacionamento que não deu certo. E a história de 5 centímetros por segundo, que é... o nome do anime, no caso, é por causa da... velocidade de uma pétala de cerejeira até atingir o chão, né, até atingir o solo ou de um floco de neve também. Então, 5 centímetros por segundo é a pegada do amor juvenil que floresce como uma cerejeira e decai como uma pétala até o chão. E é determinante, assim, né, uma coisa triste, porque é o percurso, o percurso da decadência das pétalas. As pétalas murcham, as pétalas morrem. E o primeiro amor nada mais é do que um percurso melancólico de não efetivação, onde 5 centímetros por segundo Takaki e Akari se distanciam. E Takaki e Akari, por mais que se amem, nunca podem estar junto um do outro, né, por causa da... primeiramente por causa da distância familiar, depois por causa da distância psicológica, das inseguranças de um e do outro e dos bloqueios que eles criam indiretamente e diretamente em efetivar a relação, né, em tentar, sei lá, em meios de manter a chama acesa. Viram uma bola de neve melancólica, onde ambos têm que seguir o seu próprio rumo e cada um segue com uma psicologia diferente, né, com um modo de viver diferente e efetivando o afeto de modo diferente. No caso da Akari, ela até consegue superar o Takaki. No caso do Takaki, ele nunca superou a Akari até o fim do anime. Eu acho que ele supera só no último momento, mas eu não tenho certeza absoluta e é muito triste porque 5 cm por segundo é uma coisa muito verossímil na realidade. Dois adolescentes de 11 e 12 anos na sua primeira relação, né, na sua primeira apaixonite e vai num progresso de fundo de poço, né, onde o Takaki cava a própria cova, né, ele vai decaindo emocionalmente e por mais que ele tenha uma vida normal, não se realiza, né, é uma vida opaca, é uma vida sem brilho. E é isso, o plot do anime geral e a mensagem é mais ou menos essa, o quanto é triste o primeiro amor, né, o quanto é sofrido você conseguir ser correspondido e ao mesmo tempo nutrir, né, propagar esse sentimento de maneira orgânica, de maneira que ele não vire o contrário, né, que vire o sofrimento, porque o amor ele é um sentimento muito complexo, ele traz uma gama enorme de emoções e dentre elas ele traz intensidades muito grandes de dor e sofrimento, de insegurança, de ansiedade e nem outras coisas que o Takaki e a Akari você percebe eles vivenciando no anime e é uma aula, assim, pra quem já se apaixonou, pra quem teve amores não correspondidos, por exemplo, no caso da Kanai, amores impossíveis, né, platônicos e distantes ou amores até mesmo correspondidos, mas impossíveis de serem efetivados, que é o caso da relação dos protagonistas, né, ou até mesmo do problema da Arissa, que é a outra menina, que por causa de uma relação anterior, ou seja, ela se apaixonou por uma pessoa que tem uma relação anterior complicada e a relação atual dela com essa pessoa não consegue florificar, né, não consegue ser bem sucedida, eu acho que não deu certo a relação deles, né, mas é isso, é um anime muito, muito triste, eu acho que é assim, tem gente que até encrenca um pouco por causa do ritmo do anime, mas o ritmo do sofrimento do anime, ele dá um peso, assim, na pessoa quando você assiste, porque você sente na pele o quanto tá doendo no personagem, e dói em você também se você já tiver essa experiência, até chega um ponto de você pode ficar bravo com o anime, porque ele não tem um final feliz, o final dele é agridoce, eles não acabam juntos, então você pode até ficar meio bravo com o anime, porque o anime ele te tortura, emocionalmente, é sofrido ver o anime, você sente na pele o quanto o personagem, os personagens estão em sofrimento, e estão numa situação catastrófica, onde estão muito mal, assim, no sentido afetivo mesmo, na vida deles tudo bem, eles têm o que comer, têm família, mas no sentido do primeiro amor, ou do amor, o quanto eles não podem se corresponder uns aos outros, e o quanto eles se machucam, o Takaki machuca muito o Akanae, sem querer, não é nem culpa dele, ele simplesmente tá preso, completamente atado ao sentimento que ele tem pela Takaki, o Takaki não tem um destaque tão grande no anime, o anime tem um ponto de vista mais do Takaki, eu acho, acho que chega a ser 85%, o ponto de vista dele, o sofrimento dele, então é um ponto de vista masculino, mas dá pra perceber nos momentos que a Takaki aparece, que ela tá na mesma, ela sempre tá melancólica, tem sempre sofrimento, ela também não consegue efetivar as ações pra alincar o relacionamento, pra fazer o relacionamento possivelmente dar certo numa vida futura, numa vida adulta, porque eles são crianças, e eles estão capacitados de estar em contato, eles não tem poder pra eles poderem se comunicar, mas eles não tem poder pra estar juntos, fisicamente falando, e eles fracassam emocionalmente falando, e sofrem, e sofrem, e sofrem, e é muito, muito triste, é um anime bem complicado, eu adoro, e eu não vejo nenhum impedimento do processo dele, tem gente que não gosta da cena do trem, porque é muito longa, mas aquilo é uma tortura necessária no anime, é um momento necessário, porque ele tá tentando dar a experiência, através do que é possível, pra você entender o quanto aquele personagem tá mal, e tá numa situação muito complicada. Segundo momento do anime também, que eles é dividido em três partes, o segundo momento também é bem complicado, porque é todo o vazio existencial do Takaki, como ele tá um completo desânimo de apatia mesmo com a realidade, e ele se torna uma pessoa apática, que é ele queira queira, ele não consegue controlar isso, e efetiva-se no terceiro momento final, quando tem o desfecho de futuro de todos os personagens, pelo menos dos dois principais, a Kanai, não dá pra saber o que acontece com ela, ela vai ficar como o background do anime, a Arisa, também não dá pra saber o que acontece com ela, o Takaki não se sabe também, só sabe que ele é obrigado a seguir em frente, e a Akari, ela segue em frente, ela realmente segue em frente. E é isso, o que significa o amor, como é uma experiência de amor na juventude, um processo de distância, amor à distância, o quanto isso é complicado, e o Makuta Shinkai acerta em cheio, eu acho que é o momento da carreira dele que ele tá mais em alta, eu acho que todos os outros filmes dele tem um bom toque, mas acho que esse aí é meio que a obra-prima dele, eu acho, pelo menos, pra mim, pelo menos, acho que é o anime dele mais profundo, e que consegue expressar melhor. Visualmente, na tela, pelo roteiro, a verossimilhança do amor real, assim, na vida, na vida, na vida real. É mais ou menos essa ideia. Bom, eu vou terminar por aqui, não quero me estender muito mais. Leia o artigo, veja o anime, sofram junto. Se já viram, vejam de novo, é muito bonito. Vocês viram as imagens, o anime é lindo, é uma animação magnífica, acho que não tem nem como criticar direito, assim, todo o processo de direção, de arte, de roteiro, como os personagens se desenvolvem, embora não tenha tanto enfoque na Akari, isso é um ponto meio chato, porque é um ponto muito do Takaki, né? Uma perspectiva muito do Takaki, de paixão. Mas é um ótimo anime. É isso, pessoas, até o próximo vídeo. Obrigado por me ver. 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 Obrigado por me ver.